Chorando A reputação vai estar com o verão, eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô Dança só no mar, não farei uma mulher O amor vai se perder e encontrar Lembra que estarei, não lembra a missão Por um dia, um instante, correr A reputação vai estar com ele aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso, dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A reputação vai estar com ele aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô Dança só no mar, não farei uma mulher O amor vai se perder e encontrar O amor vai se perder e encontrar O amor vai se perder e encontrar Por um dia, um instante, correr O amor vai se perder e encontrar O amor vai se perder e encontrar A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô A reputação vai estar com sempre aonde eu tô 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.